Salve olha meus niendos! Eu sou o Chigo, pra quem me conhece eu também sou o Chigo, beleza?! Devo dizer pra vocês aqui o THE TOP 1, DRAVING WORLD! Você falou Chigo mas não é Tyler 1? O Tyler 1 é o top 1 considerado pelas pessoas. Vou trazer o Top 1 de acordo com o League of Graphs no momento. Fechou? Qual que é o esquema, meus lindos? Pra quem é novo aí na stream, primeiro vídeo que está assistindo Eu faço que tem mais um monte de análise no meu canal Depois dá uma olhadinha, fechou? Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de sentar o dedo no like E o mais importante, meus lindos Não esqueçam de me seguir nas redes sociais Os links estão todos nos comentários E venha assistir a minha live no Streamcraft Eu começo a live todo dia, uma da tarde Vamos até umas 8, 9 horas da noite Rola um sorteio por hora na minha livezinha, fechou? Fora muita gameplay explicativa Fora isso, meus lindos Uma coisinha para os novos seguidores no Insta Antes da gente começar aqui, deixa eu pausar aqui rapidão Meu Instagram vai aparecer aqui na tela Se eu esquecer de botar na tela, só se ler nos comentários Todos os meus novos seguidores no Insta Nessa semana Vão estar concorrendo a uma análise, bicho Então Tá lá, bicho E o melhor de tudo, sempre no meu Insta eu posto Quando tem vídeo novo Então todas as análises novas Eu posto lá no meu Insta Então se você curte, você já me segue lá, tá ligado? Quando tem uma análise que você gosta Já corre pra vir assistir Fechou? Tamo junto, meus lindos E vamos de análise Parece que o cara já ficou aqui na sujeira, tá vendo? Ó Meu amigo, é duas pac... Não, acabou Meu brother Não, mas me pergunta Pra quê? Pra quê que o cara me dá um face check desse? Qual a necessidade, cara? Ó, já botou um Ards aqui, ó Pra de um possível gank que pode vir ao correr da Kindred Beleza O EZ já gastou aquele flashzinho massa Cara, tem que fazer umas sujeiras, tá ligado? Jogando igual flash É isso, cara LoL é nada mais, nada menos do que sujeira, velho Nunca se esqueça, cara Já pegaram a primeira killzinha aqui, suavão Dá uma olhadinha no farm 12 de farm Contra 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ele pode fechar no máximo em 9 de farm O EZ Agora no máximo em 7 Então, tipo, a vantagem agora do Draven Tá muito, muito grande, rapaziada Quanto de gold ele já tá, ó? 790 de gold E vamos que vamos, velho Grande chufuts, né, velho? A fera Brabo Chufuts é brabo, rapaziada Pra quem não conhece chufuts Malho quebra Na real eu falei que era do NA, cara Mas ele é da Europa, cara Eu me enganei, rapaziada Né, eu falei NA, não Esse aqui é o chufuts Chufuts é o da Europa Né, eu acabei confundindo Peço perdão, cara Porque eu tava fazendo outra análise E às vezes você embola os nomes, né Normal, normal Opa Olha a vaizinha Será que ela vai gankar, velho? Acho que não vai Hehehe Desculpa Toma ali, machadada Nossa Toma duas, três Ó, 51 Stack já 52 Cara, eu tava tentando jogar de Draven E eu já entendi qual que é o meu problema, cara Eu batia sem... Sem ter o machado, tá ligado? Então o certo é você bate Você espera o machado cair pra bater de novo Assim você não perde ele, tá ligado? Legal, gostei Legal, legal, legal Ó, eu tô aprendendo aqui também, filho Aprendo nas análises Então eu, tipo Eu acabava querendo bater antes do machado cair Eu sempre perdi o machado, tá ligado? Outra de farm, ó 34 a 21 Fecha um centro vampírico ali de first Ao invés da... Da BF What the fuck? Meeeeee Meeeeee Acabou trolando muito, cara Ele acabou trolando porque, ó Vamos lá Vai sair vivo ainda Ele trolou muito Porque ele tomou um hit a mais do que era necessário, tá ligado? Ele já tinha dado dive Dive o cleanzaço Dive foi coisa linda de se ver Só que ele acabou prolongando, tá ligado? E tomou mais um hit da torre a mais do que o necessário, cara Meeeeee Ó, ele comprou a picareta Executado Olha Vamos matar o EZ Vai Toma ele Espera aí, espirrar Espera aí, meus lindos Cara, ainda conseguiu matar o... O EZ, cara O Draven também é muito, muito forte, né, rapaziada? Muito, muito forte, cara Vamos adiantar aqui que ele só vai farmar aqui por enquanto, eu creio Cara, que espirrei de novo Ó, vai puxar aqui a wave Quanto de gol de ele tá? Já tem o gol de pra BF Não quer forçar Já tem o gol de pra BF, filho Hum, deixa eu voltar aqui Ó, já tava... O cara tá pingando aqui Mas ele quer dar B, ó Hum, ele cancelou o B dele É Conseguiu matar um Nossa, quase consegue matar dois, é Acabou que a Gena trollou muito aqui agora E levou ele de escala, né, rapaziada? Porque, tipo, a única coisa que ele precisava era da B Ele já tinha o gol de da... Da BF, tá ligado? Ele não precisava de prolongar Mas como o cara acabou pingando Ele acabou prolongando, né, velho? Tem vez pra tentar salvar o cara Mas tá de boa, né? Tá 5-2 Ele tem praticamente o dobro de farm do EZ Tá tudo se encaminhando, velho Tô um pouquinho gripado, galera Pra até desculpa pra vocês Ó, o Kindred vai gankar mid E eles são de boa aqui no bot Da ward aqui, ó Dá visão, tá vendo? Dá, o cara tomou gank, ah, tá Beleza E agora eles podem forçar aqui Tranquilamente Porque tem uma Trocstop Tem uma Kindred E uma Oriana no mid Avançado, tá ligado? Ou seja, não tem como ninguém Vim aqui bot matar eles Saca? Ok Que? Brother do céu Ele tá moendo o maluco, rapaziada Ele tá simplesmente moendo o maluco, velho Eles poderiam forçar mais uma barricada Eu não entendi por que desse B Mas tá tranquilo Ele... Não, ele não tem Ah não, ele já tem a Sedenta feita já Beleza Ele vai dar B aqui, ó E ele vai acabar perdendo alguns minions com isso Porque o EZ puxou, tá vendo? Pra poder cobrar o B dele É o que eu explico pra vocês, rapaziada É assim que você vai ganhando a rota A rota você não só se ganha em kill e em farm Quando você... É... Quando você nega fa... Quando você nega minions ao inimigo É muito bom também Porque você deixa ele level abaixo, tá ligado? E com menos farm que você Então, galera Negar farm Muito bom Que pesão da Alice Schwerber Tá level 7, cara Ela tá no mesmo level do que o... Nossa senhora Que lapada, velho Aqui o Draven Ó, o Draven optou por fazer O Gumi antes da Sedenta, hein, galera Isso aqui é uma coisa interessante, hein Viu que inclusive ele critou ali? Muito, muito interessante, velho Tô indo em direção Vou pegar a última barricada Hum... É, matou Mas acho que dava pra ter batido Uma gameplay melhor, né Ele acabou morrendo de rio de novo Mas tá tranquilo Cara, beat que ele vai fazer Ele foi pra um zelo Ele foi pra um zelo, cara Que interessante E toma ele machadada Pra ficar esperto Mas a build dele, cara Interessante Vou pegar agora A última barricada E a first bridge também Não, não foi a first bridge não Porque Já tinha O time já tinha pego Uma torre Ele vai, velho Vou matar os dois É, matou os dois É, rapaziada Esse Dravenzinho Tá dando dano Eu pucanhei um fumegante Vale Que build interessante Rapaziada Chufuts, velho Ó, vou testar essa build Pro meu Draven Não sei vocês Mas eu vou trazer pro meu, hein Cara Muito, muito interessante Acabou tomando ali Acabou tomando Umas duas lapadas Do Atrox Não conseguiu sobreviver Não, rapaziada Tá tranquilo Vamos dar uma adiantada aqui E o que nos interessa É o nosso amigo Draven Atacaram o Araltão Aqui da massa Vai Nice Deu muito dano Conseguiu matar o Atrox Conseguiu matar a Oriana Mais duas Conseguiu dar um triple kill Que isso Tá dando dano, velho Tá dando muito dano, velho Quente como chão ardente, velho É o que eu sempre digo O meu Draven Não dá esse dano, velho Colocou, colocou, colocou Nossa Toma ali mais duas lapadas Um quadra Um quadrinha não oficial, vai Um quadrinha não oficial Nice Blossão, Redzera E quanto na bag? 2k e 400 na bag Fechou a Sedenta, galera Sedenta, Gumi e Canhão O Canhão, pra quem não sabe É pra ele dar o hit mais de longe Sempre o primeiro ataque dele É mais de longe É bem longe Beleza Ó Os ataques energizados Recebem 35% de alcance adicional Tá vendo que legal? É quase uma Caitlyn batendo Toma ali a ult, filho Pra ficar esperto Parece uma labarista, né, velho Só rodando Só rodando É, grande churps, velho E toma ali martelada E toma ali martelado Pra ficar esperto, velho Eita Aparentemente Aparentemente Não acontece nada Fechou Que isso, cara? Que dano nem um pouco saudável é esse? Hum, ele não conseguiu entrar a tempo, cara Lucky, lucky total, velho Mas deu bom ainda Deu bom Mas que lucky, rapaziada Tipo, ele não conseguiu entrar a tempo Ele tá indo pra mais um zelo, hein, velho Será que ele tá indo pra uma estática Ou pra uma dançarina, galera? Deve vir aqui direto Fazer o head dele Né A co-menas depois head? Então head direto Não Agora que ele tá indeciso Caramba, porque tá rolando a treta ali, né Ele foi, pô Será que Compensou ele ir na treta? Fazer aqui as a co-menas Quanto de gold ele tá, rapaziada? 235 Não vai dar pra ele fazer nada, não Só esperar aqui esse game É o que ele pode fazer, cara Juntar e esperar Só Nossa senhora Ué Não tinha alguém dando teleporte aqui? Tô ficando doido Tô ficando doido Rapaz, duas porradas só, velho Dois tiros Galera, a animação do flash dele bugou, né Porque no replay às vezes sai um pouco bugado Normal isso Não tem nada de Sobrenatural, não Ou nada de Extraordinário É que o replay às vezes é meio bugado Repara, ele tá sempre fazendo os golems também, tá vendo O armzinho dele tá 167 em 19 minutos Tá bem ok Dado que ele tem 18 kills, né Tá bem ok Meu brother, ele não morre, velho Esses itens ele não morre Olha o tanto que ele cura, velho Que isso, cara Que brutalidade é essa, velho Outro de gold 2k de gold 2k de gold Vamos ver o que ele vai fazer Tem uma picareta E um zelo, velho Será que ele vai fazer static de cara? Não, fiz dançarina Dançarina, é É ok, né Porque tipo, fazer static seria meio estranho Eu pensei que ele fosse fazer static Porque ele fez Sei lá Canhal e tal Eu falei, mano Será que ele vai pra doideira com uma static? Ah, se bem que ele não pode fazer static, galera Porque é o mesmo É o mesmo passivo único do canhal fumegante, tá ligado? Então tipo, não teria sentido fazer static, né Não é? Se eu não me engano é o mesmo passivo do canhal fumegante Me corrija se eu estiver errado É, o time inimigo deu FF Mas é esse aí, meus lindos Top 1 Draven World Comenta aí o que vocês acharam dele Fechou? Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, galera E lembrando pra todos os novos seguidores do Insta Vai ter aquele sorteiozinho de análise Que eu já expliquei no início do vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Vai aparecer o iconezinho do Shigo aqui E vai aparecer outros vídeos ao lado Tamo junto, meus lindos Espero vocês na live E os meus mais sinceros e singelos Valeu, irmão Tchau 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 Tchau